Fala galerinha Tudo bem vocês, esse São João todo aí, como é que tá aí, vamos fazer um, uma rota que já fizemos antes, essa aqui vocês já conhecem, né, já sabem, vocês que acompanham aqui o canal, já sabem esse roteiro aqui, onde é que estamos, em que sentido estamos indo, só vamos fazer uma rota um pouco diferente do que sempre fazemos, e só lembrando de que, o que eu sempre falo, hein, vou olhar aqui pra ver se entrar na principal, entrar na BA, só lembrando que, você pode ver o mesmo roteiro, mas nunca é o mesmo vídeo, é o que você viu aqui, sempre tem novos elementos no decorrer do trajeto, né, e pode surgir outras, assim como carros que nessa rota não passou por mim, que na rota anterior não passou por mim, passa agora, entre outras, um cachorro pode passar na frente, um animal, uma raposa, um, né, porque aqui é região da, região da mata, então tem, pode ter isso, semiárido, semiárido, catinho, cara, muito calço, muito pulso, é, é, mais de um bioma, então, pode surgir, né, um coelho, eu já, só vi a noite, não, eu já vi, né, um coelho passando por um carro, mas hoje, assim, ele é, não, tá, tá, enfim, por isso que eu falo, nunca é o mesmo, pode ser o mesmo, uma rota, mas com novos elementos, então, é, já fizemos esse, esse roteiro, que é, ao invés de ir, sentido, passar dentro da cidade, vou deixar a cidade, vou passar, vou cortar a volta, que é, passar pelos barreiros, quem conhece os barreiros aí, vendo os barreiros, aquele abraço, Gal, os barreiros aí, Gal, Magno, Clamou, e, acompanha aqui o canal, deixa um salve aí, André, que tem um mercadinho aí, nos barreiros, mercadinho tropical, tem ali na cidade, e, tem nos barreiros, então, quando a gente passar pelo, na frente do mercado, vou mostrar onde é o mercadinho de André, pessoa de, gente boa, da melhor qualidade, então, então, é isso, pessoal, essa é a rota de hoje, já, se não é inscrito, já se inscreva aí no canal, deixe seu like aí, metam o dedo aí no like, Beleza? Sem dó nem piedade, compartilha esse vídeo, vai lá, compartilhar, compartilha com mais um, mais dois, mais o tanto que você quiser, quanto tanto que compartilhe, beleza? você que tem parentes aí, que não mora aqui em Amargosa, que mora fora, pode compartilhar aí, pessoal de fora, sempre gosto de assistir os vídeos aqui, é, sempre comentam, que mata os otários, tem vários, tem muitos que, faz tempo, que saí de Amargosa, e, e aí, que tem vontade de voltar, muitos, inclusive, me perguntam, sempre, se tem terreno, sítio, se tem casa, se é pra alugar, então, já deixo aqui aberto, quem tiver aí, pode comentar aí, quem tiver casa, alguma coisa pra alugar aqui em Amargosa, não, não pode ser também, pode deixar aí nos comentários, porque a gente perguntou também, mas, se é só pra comprar, mesmo, que é só comprar, é, pode deixar nos comentários aí, beleza? Ó, isso, beleza? E, a gente, o pessoal comenta aqui, já responde nos comentários, é, eu já passo esse feedback também, então, é uma forma de, de criar negócio também, de aproximar você aí, que tem algo pra vender, com alguém que quer comprar, então, por isso que é importante, também você, ah, não, é um, canal, não sei o que, não, possa ser que você tem alguma coisa pra vender, deixa nos comentários, ó, tem um sítio aqui pra vender, amargosa, quem tiver interesse, pode, a pessoa vai comentar o seu comentário, e posso dizer que você faça uma venda, né, se você precisa de um corretor, e eu não vou cobrar nada também, né, só se você quiser me dar uma, uma galinha, a gente aceita, uma galinha de quintal, mas, a não ser, beleza, então, fica aí, ó o tempo, ó o tempo, doblado, o tempo, é São João, já diz aí, você, de onde é que você tá, falando, de qual cidade você tá, falando, comente aí no vídeo, de qual estado, de qual país, né, de outros países também, pode deixar nos comentários aí, é, pode deixar no comentário, onde quer que você, é, quer que eu vá, mostrando o bairro, é, a zona rural, né, e, gente, é, assim, quintal da humanidade, que o país, tá bom? É isso, pessoal, hoje, agora, né, período de São João, São João aí, batendo na porta, amendoim, quem, já tá tirando, essa é a semana, né, de amendoim, laranja, milho, é época boa, melhor época da, boa, é o São João, não tem faria não, não tem faria não, só não é São João, não é, o São João, não tem parte da, não, mas, não tem parte da rua, Rapaz, mudando de assunto Nunca vi um... Esse carro ficou bom de uma hora pra outra O carro dava ruim, só Só troquei a vela Achei que eu ia ter que fazer o motor Mas... Troquei só a vela Pronto O carro tá arrampou Subi aqui da primeira Oxe! Agora eu tô com terceira aqui, vamos embora